A primeira questão é interações intermoleculares. Isso aqui vocês estão cobertos de razões, né? Polaridade, como o Wilson está falando. Para eu entender interações intermoleculares, olha quanta coisa a gente vai puxando. Para eu entender interações intermoleculares, o que eu preciso saber? Eu preciso saber de eletronegatividade, olha só quanta coisa eu preciso saber. Eu preciso saber de eletronegatividade, eu preciso saber de geometria molecular. Se eu souber eletronegatividade, geometria molecular, eu consigo entender as interações intermoleculares. Então, olha só, já falamos de três coisas aqui. E é lógico que eu preciso também ter uma noção de ligação química para conseguir entender tudo isso. Então, olha quanta coisa de química não está por trás, né? E dentro das interações intermoleculares, como o Pedro colocou, a gente consegue compreender as propriedades dos compostos orgânicos. Então, isso é verdade. Se eu entendo as interações intermoleculares, dipolo-dipolo, van der Waals, interação hidrogênio, se eu entendo tudo isso, eu começo a entender as propriedades dos compostos orgânicos, em especial do etanol, que é um álcool. Então, dá para a gente discutir, inclusive, aqui química orgânica, né? Então, quem, principalmente no terceiro ano do ensino médio, né? A química orgânica é quase que o carro-chefe aí de todo o conteúdo. A gente precisa entender a questão das propriedades, e eu consigo, se eu sei interações intermoleculares. Então, vejam quanta coisa que não está por trás aqui, né? Então, por que o etanol dissolve em meios polares e também em meios que são apolares? Por conta, aí a gente vai começar a entender a estrutura, né? A gente tem uma região que é apolar. Aqui, para entender tudo isso, é ligação covalente, que eu preciso saber. É eletrodiferenças de eletronegatividade, geometria molecular, como o Joana comentou, né? Tem muita coisa aqui por trás que a gente pode estar discutindo, né? E ainda, né, nós falamos da camada, do envelope do vírus. O envelope do vírus é o quê? É gordura, é lipídios. Eu posso também falar com os alunos a respeito disso. Então, vejam quanta coisa, né? Solubilidade, por que dissolve isso, não dissolve aquilo, aí entra nas propriedades físicas. Então, olha quanto conteúdo de química está por trás de tudo isso, ó. Então, tem muita coisa que a gente consegue trabalhar começando a nossa aula com algo que é real para o aluno, né? A gente sempre fala, a aprendizagem, ela precisa ser significativa para o aluno. Então, eu preciso trazer coisas que façam parte do mundo dele para que eu consiga despertar interesse nesse aluno. Eu preciso começar a minha aula com um porquê. Por que eu preciso saber esse conteúdo? A gente tem mais que uma explicação agora, né? Ou seja, nós estamos passando por uma pandemia e a gente precisa ter medidas de higiene, né? Esse é um dos pontos que a gente precisa se atentar na questão da higiene. Então, a gente tem mais do que uma necessidade justificável. Entendam sempre isso. O aprendizado precisa fazer parte do mundo do aluno que eu estou tratando, né? Ou seja, ele precisa entender, ele precisa sentir necessidade de aprender o conteúdo. Então, isso é algo que vai chamar a atenção do aluno e vai fazer com que a sua aula seja mais atrativa para ele, né? Então, esse acaba sendo um ponto, a gente fazer com que as pessoas sintam necessidade de saber. E aí, quando a gente começa a falar, é coronavírus, né? Quando eu falo que o conteúdo precisa fazer parte da realidade dele, infelizmente, a pandemia está fazendo parte da realidade do mundo inteiro, né? É triste falar isso, mas é verdade, né? Está fazendo parte de nós como humanidade, independente de onde nós estamos localizados, praticamente isso faz parte do nosso dia a dia hoje, essa preocupação. Então, esse assunto hoje não é só questão de trabalhar química, mas também como uma necessidade social, né?